Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos filhos e filhas da igreja, nesta quarta-feira, nós meditamos a beleza do Evangelho de João 3, 16, 21. Nós estamos dando continuidade ao belíssimo diálogo de nosso Senhor com Nicodemus, que dizia para Nicodemus que é necessário que ele nasça de novo. Um novo nascimento, a partir da vida nova que só Jesus pode nos dar. Um nascimento que nós entendemos como a aceitação do plano salvífico de Deus. Ou seja, eu me encaixo, me enquadro dentro de uma afirmação profética de felicidade, que é viver o Evangelho e os mandamentos. É isso que Jesus está tentando que Nicodemus possa entender nas sequências desses dias. Que ele possa entender que é preciso nascer para a vida nova. O conhecimento todo que Nicodemus trazia ainda era limitado. limitado, muito limitado, diante da soberania de nosso Senhor, diante de tudo que nosso Senhor estava oferecendo. Nosso Senhor não estava oferecendo cargos, nosso Senhor não estava oferecendo prestígios a Nicodemus. Nosso Senhor estava oferecendo a ele um caminho de salvação, um caminho de graça, um caminho de bênçãos, um caminho que nos levará um dia ao céu. Esse caminho que ainda ele não tinha entendido, que significa de verdade nascer para uma vida nova. Portanto, a centralidade do Evangelho de hoje está no versículo 16, que o padre acabou de proclamar, onde diz, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Irmãos, que beleza eu entender e você entender que da parte de Deus ele deseja dar vida a nós, que da parte de Deus ele não deseja que nenhum de nós nos percamos, que você não se perca, que eu não me perca. Isso precisa fazer com que o nosso coração se alegre nessa hora, que o seu coração se alegre nessa hora, porque Deus tem sede da nossa alma, Deus tem sede em nos libertar, Deus tem sede e pressa em nos salvar. Veja, que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. E continua, de fato, Deus não enviou Jesus, seu Filho unigênito ao mundo, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Irmãos, você já parou para pensar que todos os dias a força do amor de Deus te atrai para ser salvo? Que todos os dias, seja quando você acorda e tem a possibilidade com o seu raciocínio analisar as coisas, ou quando você dorme, porque também o salmista disse que quando estamos dormindo ele está velando por nós, cuidando de nós. Parou para pensar que o tempo todo ele insiste em salvar o coração do padre, salvar a vida do padre, salvar a sua vida, salvar a sua casa. Deus não deseja que ninguém da minha família se perca. Deus não deseja que ninguém da sua família se perca. Amém? Mas ele deseja que todos nós nos salvamos. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que nós meditamos dias atrás a sua paixão na grande semana santa. Tanto amor, não é para que eu despreze, para que você despreze esse amor, meus amigos. É muito amor que ele tem por nós. ninguém. Ninguém é capaz de dar a vida por nós como ele. Ninguém foi capaz de se entregar ao máximo da cruz. Só ele. Porque Deus amou de tal forma o mundo que enviou o seu filho unigênito para que todo que nele crer tenha a vida. Irmãos, nós não estamos falando de uma vida, uma vida qualquer. Nós não estamos falando de uma vida fútil, de uma vida que não tem prazer em viver. Nós estamos falando de uma vida em abundância. Nós estamos falando de uma vida que está agora a começar, eu passo por aqui, pelegrinos, a igreja pelegrina aqui neste mundo, somos pelegrinos, não sei se você sabe disso, mas somos pelegrinos aqui, mas estamos pelegrinando em direção à eternidade para a vida sobrenatural, para a vida em abundância final, onde não haverá, como diz o livro do Apocalipse, mais choro, mais dor, onde tudo que nós aqui na terra experimentamos, as labutas e as dificuldades, ganharão o seu valor, sabe a dor que você passa, sabe a tribulação, se a gente aguenta firme, como diz nosso querido bom senhor Jonas Abib, se a gente aguenta firme o barco, no barco, dentro da igreja, porque fora dela você vai naufragar, fora do barco, da barca, você vai de verdade se lascar, mas se eu aguento firme os propósitos que Deus me deu e te concedeu, meu irmão, que você vai receber, você vai receber um prêmio eterno, ele vai dizer assim para você, vinde benditos do meu pai, porque esse é o lugar que eu preparei para você, é disso que o senhor está falando e que podemos ter dificuldade de entender, porque traz um coração petrificado, longe da verdade, insensível, como nós muitas vezes somos insensíveis à voz do senhor e o senhor está insistindo, falando das realidades últimas, falando de todo o seu mover de sofrimento em favor, inclusive dele, para que ele não se perca, para que ele tenha vida, esta vida em abundância, porém, nosso senhor continua a dizer ao coração dele, lá no versículo 19, que existe um julgamento, preste atenção nisso, ora, o julgamento é este, que julgamento, padre? A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más, veja, às vezes, nós preferimos a nossa vidinha cômoda, às vezes, nós preferimos a vida do pecado, às vezes, preferimos a recusa da graça, irmãos, não há mais alegria aqui na terra do que você poder, ao término de um dia, colocar a sua cabeça ao travesseiro e descansar na paz, sabendo que você está na graça, na graça de Deus, que você não fez recusa a esta luz que veio ao mundo, que nós não fazemos recusa a esta luz que veio ao mundo, olha que beleza, que alegria, porém, nós, muitas das vezes, vemos a humanidade assim, atrofiada, sabe, nos seus pecados, atrofiada nas suas questões racionais, atrofiadas na sua vida, perdoe-me a expressão, meio que bandida, e estão lá, desenfreadamente vivendo a sua vida por aí, como forasteiros, como viajantes, e não se esqueçam, e se esqueceram que de verdade a luz veio para estes, a luz veio para mim, irmãos, a luz veio para você, como está o nosso coração, que tipo de recusa nós estamos fazendo, Deus me deu a possibilidade de crer, isso é fantástico, Deus me deu a possibilidade de crer a partir do meu batismo, e eu creio na vida eterna, é como Jesus que dizia para aqueles chorosos que estavam ali, inclusive Jesus, também chorou pelo seu amigo Lázaro, e Jesus disse, olha, não se escandalizem, quem crer terá a vida eterna, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, portanto, o que nós cremos, irmãos? Nós cremos no Filho único do Pai, nós cremos que Jesus Senhor, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nos ama profundamente, e quer a cada um de nós, não vivendo as migalhas aqui deste mundo, Ele nos quer no banquete celestial, aqui no altar, nós temos a maior riqueza da fé católica, daqui a pouco vamos celebrar de forma extraordinária, o pão que deixará de ser pão, o vinho que deixará de ser vinho, para ser corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor, a riqueza, a Santa Igreja, essa riqueza, é a verdade, essa riqueza, é o alimento celestial, essa riqueza nos faz entender que nós estamos nos alimentando aqui do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, para que um dia a gente esteja com Ele, olhar nos olhos dEle, já pensou? Por isso, irmãos, vale a pena você de verdade aguentar firme as provas que você passa aqui na Terra, por amor a Jesus, por amor aos seus, por amor aos seus amigos, por amor àqueles que passam pela nossa história, sim, irmãos, porque o que tem para nós reservado são coisas que os olhos humanos jamais viram, o coração jamais sentiu, é que tem para nós, então, quando nós passamos pelas provas e dificuldades, não é para que a gente reclame, é para que eu tome em propriedade cada uma delas, porque Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não seja condenado, irmãos, Deus não quer condenar ninguém, Deus quer que todos tenham vida, mas existe entre a vontade de Deus e a minha vontade, existe a liberdade do coração humano, existe a liberdade que Deus me deu e te deu, Deus te deu, você é livre para essa escolha, não vamos ser como muitos que recusam essa luz que dissipa as trevas e muitos recusam essa luz e nós entendemos porquê, que quando a luz de Cristo entra, ela faz a varredura da escuridão, ela traz à tona tudo aquilo que é escuro, ela traz à tona tudo aquilo que de verdade precisa dar lugar à luz e tem gente que não quer romper com a escuridão, tem pessoas que não querem romper com a escuridão, não, Jesus pode entrar aí, mas não aí, não aí, fica difícil, né? Diz atrás eu conversava com um jovem e dizia para ele que Jesus está atento a tudo, inclusive nas conversas que ele tem no WhatsApp e ele dizia para, estou ferrado, então é isso, a gente não tem percepção do todo, mas o Senhor que nos olha assim como essa luz aqui do santuário que me permite te ver, ele nos olha na escuridão, isso é muito bonito, porque, porque viver uma vida fingida, mentirosa, uma vida farisaica, uma vida de cristão mentiroso, não, porque aquele que me colocou na luz, deseja que eu caminhe na luz, deseja que de maneira alguma eu me perca e que você se perca, mas que caminhemos na luz de Cristo, desejo a você que você faça essa experiência, vamos hoje permitir que esse doce Espírito Santo nos faça renascer para as coisas do alto, é necessário nascer de novo, começou o diálogo traçado entre Jesus e Nicodemus, a nossa resposta ela é muito pessoal e ela precisa ser urgente, não pode ser amanhã nem para as cinco horas da tarde do dia de hoje, pode ser agora porque Jesus tem pressa em te salvar, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo.